Por falar em polícia civil, tanto a civil quanto a militar de Arasatuba realizaram hoje de manhã uma operação para combater o crime de direção perigosa na cidade. Seis pessoas foram detidas. Como que aconteceu tudo isso? Depois que os policiais aí descobriram vídeos de rachas e também de manobras arriscadas, eles fizeram uma investigação e foram atrás dessas pessoas envolvidas. Dá uma olhada. Nas imagens, os suspeitos aparecem empinando motos em importantes ruas e avenidas de Arasatuba. Os motociclistas acham graça de toda a situação. As ações aconteciam à noite e também em plena luz do dia. Em outro vídeo, é possível ver que os homens disputavam rachas com outros veículos. Segundo a polícia militar, seis pessoas foram levadas ao plantão policial para prestar esclarecimentos. Além disso, seis motos foram apreendidas. Os policiais conseguiram chegar até os autores por conta das placas das motos que aparecem nas gravações. Queria fazer graça, agora fica toda nessa situação.